Seu dízimo pessoal, você tem se dado seu dízimo pessoal para que você seja uma pessoa que vive com dignidade, com qualidade de vida? É preciso entender o que é esse dízimo em todas as áreas, em todas as situações da vida e como ele pode fazer diferença na sua vida. Você quer entender? Então venha comigo, vamos juntos aqui esclarecer isso, entender melhor e quem sabe você comece a se dar o seu dízimo pessoal de tudo em sua vida para viver essa vida de qualidade. Eu sou a Ednaia Romit, terapeuta holística e operadora de mesa radiônica, quântica, entre outros atendimentos que eu convido você para conhecer mais logo abaixo na descrição desse vídeo, no link tri aqui, tá bem? Então vamos lá, o que é esse pagar o dízimo? Como assim? Você já ouviu falar na palavra dízimo? Dízimo é algo até religioso, que as religiões começaram, quando você paga o dízimo para uma igreja, quando você paga o dízimo para uma entidade, para um local, você está pagando algo a eles ou dando algo para eles, pode ser uma prestação de serviço, pode ser em dinheiro, para contribuir e ajudá-los por algum mérito que você está recebendo, recebendo uma benesse, um mérito que você está recebendo na sua vida. Então, geralmente, muito usado nas religiões, né? Você frequenta uma religião, recebe muitas bênçãos, orações, coisas boas e aí eles pedem o dízimo e você contribui. E também, quando você tem que fazer algum trabalho, como eu disse, você ajuda e você se sente muito bem porque está feliz com o que está recebendo, de coisas boas e tem prazer em fazer isso. E é tão legal, né? Quando a gente ajuda os outros, né? Existe aquela lei, quando eu dou, eu recebo. Tudo aquilo que a gente dá, a gente recebe de volta. O que a gente tem dado, né? Existe até aquele aprendizado de aprender a dar e receber. Às vezes, a gente só quer receber da vida e não quer dar nada. Então, a gente tem que aprender, né? Será que eu sou uma pessoa que eu só quero receber e não quero dar nada de bom, né? Às vezes, nem um bom dia, um sorriso, nada? Então, olhar pra isso. E aí, tem um outro aprendizado, né? Que a gente pode olhar pra isso. Naquilo que é mais difícil, quando se fala, por exemplo, de dinheiro, né? Como que eu vou dar o dízimo pras outras pessoas? Muitas pessoas, é fácil fazer isso pra outras, é difícil? Porque geralmente vem aquele sistema de crenças. Eu não tenho nem pra mim, como é que eu vou dar pra alguém, pro dízimo, pra outra pessoa, né? Já tem pessoas que são generosas demais, elas dão muito, ajuda, dão dinheiro, dão tudo. E acabam até mesmo ficando sem. Elas não olham muito pra si. O importante é dar pros outros, isso me deixa feliz. Mas, na verdade, às vezes, a pessoa está sofrendo, porque está doando muito dela, de tudo. E está esquecendo da pessoa mais importante, que é ela mesma. A gente é a pessoa mais importante da nossa vida. Você, eu, cada um de nós é a pessoa mais importante da nossa vida. Então, nós precisamos estar bem aqui, pra estarmos bem na vida, com um todo aqui no nosso viver. E quando eu digo de darmos o nosso dízimo, é isso. Pense na sua vida e reflita. O dízimo pode ser tudo. Você dá um bom dia, dá um sorriso, dá um abraço, dá um ânimo, uma força pra alguém, pros seus familiares, que você convive na seu lar, na sua casa. Você dá um conselho, você ajuda, você abraça, você orienta, você beija. E você? Você tem se dado esse autocuidado, esse autoamor? Esse carinho pra com você, você acha, ah, pra mim de qualquer jeito tá bom, vou de qualquer roupa, fico de qualquer jeito, tá bom. Não preciso me arrumar, não preciso nada. Ah, pra quê? Né? O que que é isso? É uma autoestima? Sim, também. Mas tá mostrando que você não tá se dando esse dízimo. Às vezes pro outro você quer ajudar um monte, dar um monte de atenção, de carinho, de conselho. Mas pra você, você se xinga, você se cobra, você não serve, tá vendo? Você nunca consegue, você nunca vai vencer. Você fica se autocriticando e se julgando. Então, quando você aprender, quando a gente aprender, incluo, a nos darmos esse dízimo a nós mesmos, desse autoamor, esse autocuidado, essa autovalorização, nós vamos também continuar dando isso aos outros, mas vamos nos sentir melhor, vamos perceber que vamos receber também isso da vida. Isso é fabuloso. E aí a gente pode estender esse dízimo, né? Como eu disse, nesse autocuidado, esse autoamor, esse carinho próprio, esse cuidar de si. Às vezes a pessoa não tá legal e não deixa que ninguém cuide dela também. Às vezes a gente precisa, né? Buscar alguma ajuda, alguma terapeuta, alguma coisa que nos ajude a cuidar da gente. Então, isso é importante também. A gente se permitir ser cuidado também. Isso é dar o dízimo. Primeiro eu, pra que eu esteja bem, pra depois com os outros. Isso também se estende a poder ajudar, dar um conselho. Quem sabe parar um pouco, meditar um pouco, refletir e se dar um conselho a si mesmo. Ler um livro que traga algo edificante, que ajude a você ficar bem. Se permitir fazer algo que te proporcione aquilo que você está dando aos outros. O que que você está dando aos outros? Pense nisso. E de tudo isso, tire o dízimo. A primeira parte pra você. Sempre faça algo pra você primeiro. Depois faça os outros. Se você dá alimentos, se dê alimentos primeiro pra você. Se você dá conselho, se Deus conselho, se ajude ou busque quem te aconselhe a você primeiro. E continue fazendo isso pros outros. Se você precisa dar cuidados e atenção aos outros, busque alguém que te dê esse cuidado e atenção. Ou se dê esse cuidado e atenção também. Ou permita que os outros possam dar. Porque às vezes a gente não permite. Então, se permita. Olhe pra isso. A questão financeira. Às vezes as pessoas deixam de ser próspera porque elas dão muito para os outros. Mas não está permitindo dar a si mesmo. Se dê um presente. Se dê um autocuidado. Guarde o seu dinheiro. Uma parte pra você. Quando você guarda, começa a investir ou criar uma reserva financeira. Você está olhando pra você. Pra sua vida econômica. E dizendo, eu quero ser uma pessoa mais bem sucedida. Mais próspera. Então, você começa a guardar uma parte dos seus ganhos. Primeiramente pra você. Depois você faz as outras coisas. Paga conta, compra coisas, ajuda os outros. Mas primeiro você está fazendo algo assim. Assim no trabalho. Tudo que você faz pros outros. Está recebendo também. Está fazendo. Está sendo justo. Faça isso por você também. Ou busque algo que faça você se sentir bem recompensado também. Porque assim você vai se sentir muito melhor como ser humano. Num sentimento de valorização. De apreciação. Se sentindo inteiro. Se sentindo muito bem. Com as suas necessidades pessoais supridas. Porque primeiro foi pra você. Você consegue ir pra vida. Nas relações familiares, conjugais, pais e filhos. No trabalho. E dar o seu melhor aí também. E vai receber obviamente também. Então, olhe pra sua vida e perceba. Onde não está legal. E comece ali perceber. Como nessa área, nesse setor eu posso me dar o dízimo primeiro. O que eu preciso fazer. E comece a fazer isso pra ver se a sua vida não vai melhorar. Tenho certeza que sim. Às vezes só virar essa chave já muda a sua consciência. Você já desperta e diz. Uau, era isso que faltava na minha vida. Tá bom? Era isso que eu queria dizer pra você. Então, você gostou? Você já faz isso? Me conta. E como tem sido pra você? Vou gostar de saber. E realize os atendimentos à distância aqui do espaço online Recrise. Para que você desperte ainda mais o seu potencial. Realize suas metas e sonhos. Livre de obstáculos e energias que estejam bloqueando a sua vida. Com novas e poderosas vibrações que fazem a sua vida fluir. Veja aqui o link na descrição do vídeo. No link Trim. Tratamento Mesa Radiônica Quântica. Constelação Familiar. Entre outros atendimentos. E entre em contato. Faça a sua inscrição. Um abraço de boas vibrações pra você. Faça a sua inscrição.